Vamos ao vivo então com o Henrique Neto. Henrique Neto, bom dia pra você. Você já está aí com o Cristiano Lopes, que é o árbitro que foi vítima dessa tentativa de homicídio? Exatamente. Lamentavelmente, esse fato projetou, inclusive, a nível nacional, esse episódio aí que manchou a história do esporte. Mas eu estou com o Rodrigo, que é o árbitro. O que aconteceu, na verdade, dentro da quadra? Bom dia a todos. A gente está sem entender porque dentro da quadra aconteceu tudo normal. O jogo foi um jogo bem disputado, a arbitragem 100%. Então, a gente quer entender o motivo que levou essa pessoa a fazer isso. É um patrocinador, um empresário de Três Lagoas. Então, a gente quer entender qual o motivo de tudo isso, porque nós fazemos parte do desporto, do esporte. Então, assim, gerou toda uma situação que afetou toda a estrutura da arbitragem de Três Lagoas. O pessoal não quer trabalhar, com medo de trabalhar, porque o empresário é dono do time, a Europa Ferragens, que ele é empresário, dono dessa empresa, fazer isso. Nós estávamos na quadra, acabou ele totalmente alterado, xingando todo mundo, xingando o coordenador da Sejuvel também. Depois, ele adentrou a quadra, tentando agredir todo mundo. Então, foi contido pelo pessoal. E, após o encerramento, conforme as imagens, lamentáveis as imagens que estão rolando, família toda abalada com as imagens que estão correndo nas redes sociais. Então, assim, lamentável essa atitude que ocorreu. Eu, pelo menos, assim, estou sem entender o que leva uma pessoa a fazer isso. E a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Você esperava esse risco? Não, jamais. A gente espera xingamento, tentativas. A gente, em todo momento, está evitando esse tipo de conflito. Mas esse tipo de ação, de tentar um homicídio, uma coisa dessa, eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo ocorreu muito rápido e muito perto, muito próximo. Então, assim, a gente não espera. Então, arbitragem, como eu falei assim, tem pessoas que já estão abandonando a arbitragem, que não vai trabalhar mais. Então, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. E eu, com a minha família, também, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. A gente já está pensando até em mudar da cidade, por causa desse risco. Família no dorme, minhas filhas todas abaladas com a situação, ainda mais com essas questões das redes sociais, desses vídeos que estão correndo o tempo todo. Então, a gente não sabe ainda como que vai ser. A gente entrega nas mãos da justiça, está fazendo tudo conforme está sendo, registrando o boletim de ocorrência, mas a gente não sabe o depois. A nossa preocupação é o depois. Como que a gente vai estar na rua? Se a gente vai ter tranquilidade para estar na rua, se não vai. Então, assim, a nossa preocupação agora, a minha preocupação maior é a minha família. Então, a arbitragem, eu já pedi afastamento da arbitragem de Três Lagoas. Vou me dedicar só ao profissional. Então, eu já tenho escala no profissional agora, no final de semana. Então, vou me dedicar só ao profissional. Dentro de Três Lagoas, eu pedi afastamento de todos os meus fazeres. Como eu sou presidente da comissão de arbitragem também, e como sou árbitro, então eu pedi um afastamento para dar uma repensada e ver o que a gente vai fazer. Rodrigo, naquela hora ali do tiro, o tiro foi para você? Foi no pneu da moto para assustar? O que aconteceu e qual foi a tua reação? Ele atirou na minha direção. Ele atirou na minha direção. Na hora que eu vi ele correndo, eu saí de moto, eu vi ele correndo na minha direção, eu acelerei e eu olhei para trás e eu vi o disparo na minha direção. Então, assim, tem testemunha, eu estava no local, já foi também ouvidos também. Então, assim, foi o que eu falo, o que eu vi, foi na minha direção. Ficou aquela sensação agora de insegurança, você está abandonando temporariamente aí até concluir o inquérito, a tua função como árbitro de futebol. Agora, essa sensação e a tua família assustada, o que você pretende fazer depois disso? Então, é isso que o meu projeto agora é a minha família. A minha parte profissional eu estou deixando de lado. Eu tenho uma dedicação aí de 20 anos na arbitragem, eu tenho 8 anos no quadro profissional. Então, assim, estou afastando, deixando de lado essa profissão no momento e agora a gente está pensando no que vai fazer, se a gente muda de cidade, vamos esperar o que vai aguardar para a gente tomar uma decisão. Mas até então, no momento, a família inteira está reunindo, a gente está pensando em mudar para outro município por causa dessa questão da segurança. Portanto, manchou o esporte? Ah, com certeza. Eu trabalho com esporte já tem uns 15 anos. Eu trabalho muito com base. Então, assim, a gente tem um trabalho feito dentro de Três Lagoas. Isso mancha. Mancha. Espero que a Sejuvel, os outros poderes do esporte, tomem alguma decisão para a gente inibir esse tipo de situação. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Então, assim, que venha mais grave. E acho que o mais grave, depois de tudo que isso aconteceu, a gente até discutiu antes na reunião, é uma morte. Então, acho que chegou o momento de tomar uma decisão, o poder público tomar uma decisão e tornar rigorosamente essas questões de violência no esporte. Eu acho que o esporte, ele é transformador e não é questão de violência. A gente está vendo aí no país inteiro, nos últimos dias também. Então, assim, está lamentável essa questão da violência no esporte. Portanto, aí está a versão do árbitro de futebol que acabou se envolvendo nessa situação, naquela fatídica noite e a versão dele. Nós deixamos aqui, inclusive, Ana, para que a outra parte possa também trazer aqui a sua versão, para que as pessoas possam ter uma ideia do que entender o que aconteceu. Mas, por enquanto, o prejuízo aqui é mesmo psicológico e o Rodrigo está realmente assustado com essa situação. Volto com você. Eu até falei, Cristiano, é Rodrigo, Rodrigo Lopes, né? Ô, Henrique, eu até queria saber do Rodrigo. Ele estava pitando o jogo, não? Ele estava só como terceiro ato e, mesmo assim, porque, às vezes, no calor ali da emoção, quando a gente sabe que o time desse empresário, desse treinador, perdeu aí o jogo e talvez esse teria sido o motivo da alteração dele. Mas o Rodrigo não estava pitando. O Rodrigo teve algum envolvimento na partida de futebol? É isso que eu queria saber. Se ele chegou a pitar essa partida, esse jogo ou não? Pois bem, Rodrigo, você estava ali como terceiro árbitro. Houve alguma interferência? Houve algum problema ali durante a partida? É isso que a gente quer entender? Nada, não teve nenhuma interferência. O questionamento deles foi uma interpretação do árbitro numa falta, mas a interpretação do árbitro só. Aí, nesse momento, ele veio questionar a coordenação, a mesa. A gente até pediu para ele se acalmar, porque o jogo estava legal, para ele acalmar, como o torcedor estava ali atrás do banco. A gente até pediu para ele se acalmar. Mas aí ele continuou, os fingamentos e falando, acusações. E aí acabou o jogo. Foi bem no final do jogo. Acabou o jogo. Depois ele continuou ofendendo o coordenador da Sejuvel. Continuou falando as coisas para o coordenador. Aí o coordenador não deu atenção para ele. Ele veio para mim e falou um monte de besteira. Eu também não dei atenção. Aí ele entrou na quadra, tentou agredir. E aí foi para o jogo. Acabou o jogo. Depois que acabou o jogo, eu vim na conveniência pegar um refrigerante para os árbitros. Ia embora. Vi que ele estava atrás de mim. Eu saí de lado da conveniência, porque tinha um pessoal. Tanto é que nas imagens mostram. Eu estava do lado da conveniência e não entrei. E depois o colega meu veio e me falou, vai embora que ele está armado. E aí eu peguei e montei na moto. Foi na hora que ele saiu correndo e fez o disparo. Portanto, está aí, Ana. Então, a versão aqui do Rodrigo, ele estava como terceiro árbitro, não participou diretamente daquele evento. Porém, o rapaz se dirigiu até a mesa onde ele estava ali e pediu explicações para o coordenador. Depois, para ele, ele se calou. Então, está aí o relato dele daquele momento onde houve o disparo e, lamentavelmente, esse fato ganhou repercussão aí, né, Ana? Ah, mas com toda certeza. É o que eu estou falando, né? Que não é faroeste. Já pensou, gente? Isso aí é armado por aí, atirando. Olha aí, a gente tem imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, que mostra claramente quando o treinador sai da conveniência correndo com a arma e atira contra o Rodrigo, né? E depois retorna novamente para a conveniência. Que absurdo, gente, o que aconteceu? E se acerta em uma pessoa... O Rodrigo pode te ouvir aqui, viu, Ana? Se acerta no Rodrigo, se acerta em uma criança. Tinha criança ali, inclusive, dentro da conveniência. Eu liguei, inclusive, para esse treinador, para esse empresário. Não atendeu as nossas ligações. A gente quer ouvir esse empresário também, para saber o porquê dessa atitude. Porque está em uma via pública, né? E, Henrique, a gente quer saber também se ele já se apresentou à polícia. Esse caso aí deve estar na terceira delegacia, né? O delegado que deve investigar esse caso. E até porque tem a questão da arma. Esse empresário tem porte de arma? Pode estar armado? Enfim, tudo isso precisa ser analisado. Eu até gostaria, viu, Henrique, que você procurasse aí o delegado responsável por esse caso, para a gente saber se esse empresário já se apresentou ou não, viu? Sim, Ana. O que a gente tem a título de boletim de ocorrência é que, no momento ali, ele foi preso por um policial militar que estava de folga. e depois entregam a guarnição policial. As imagens mostram aí ele sendo inserido ali na viatura. Foi levado para a delegacia de plantão, que é a DEPAC. E, posteriormente, aí a gente não tem outras informações. A gente está na busca dessas informações. Se ele pagou fiança para sair, se ele permanece preso, onde foi parar essa arma, qual é a situação dessa arma, se ele tem realmente autorização para usar essa arma na empresa, na casa, ou se pode portar essa arma em público. Enfim, são informações que nós estamos buscando e, certamente, no dia de hoje, estaremos trazendo aqui as respostas. Mas eu reafirmo, fica aqui o espaço para que o empresário possa contar a sua versão, para que o advogado dele possa também entrar em contato conosco, para que possa mostrar para a população a versão dele para esses fatos que, lamentavelmente, mancharam a história do esporte de Três Lagoas a nível nacional, lamentavelmente, né, Ana? Com certeza. E eu até queria saber a opinião do Rodrigo justamente sobre essa questão. Porque, depois que foi divulgado aí esse caso, muitas pessoas falaram, ah, mas lá no ginásio de esportes, inclusive, muita gente entra com bebida. Por exemplo, esse treinador mesmo, se ele estava com a arma, ele estava na partida de futebol armado, entrou no ginásio armado, ou teria conseguido essa arma do lado de fora? Enfim, é questão de segurança no ginásio. Porque tem toda essa preocupação agora, as pessoas que vão assistir uma partida de futebol, de futsal lá no ginásio, enfim, competições. Essas pessoas ficam tranquilas? Elas podem ir tranquila no ginásio? Tem segurança? Enfim, como que é essa questão ali no ginásio de esportes? O ginásio de esportes sempre tem um guarda ali para monitorar a questão de bebidas alcoólicas, né, dentro do ginásio. E nesse dia aí, ele estava com um copo, né, mas ele estava extremamente alterado, dava a impressão que estava alcoolizado. Eu não posso falar que estava porque eu não sei o que ele estava bebendo, então eu não posso fazer esse tipo de acusação. Mas ele estava extremamente alterado, com um copo na mão. Então, assim, e o relato do meu amigo, que ele foi no carro, após eu sair, ele foi no carro, pegou a arma e veio atrás de mim. Então, esse é o relato que até no depoimento tem do boletim de ocorrência, que nós fizemos no mesmo dia. Então, assim, agora esses outros tipos de situações, eu não consigo falar para vocês se entram, se não entram, aí eu já não consigo, porque a gente entra para a quadra, fica ali dentro e a gente não vê esse tipo de manifestação de pessoas tacarem a copa, essas coisas para a gente ter uma base. Você já prestou depoimento? Sim, no mesmo dia nós acionamos a polícia do ocorrido, nós fizemos, prestamos um boletim de ocorrência, fizemos todo o procedimento, ele foi preso em flagrante, aqui em frente ao ginásio, a arma foi presa, apreendida no local também, e nós fomos encaminhados lá para a polícia. Mas aqui na terceira delegacia você ainda não foi chamado? Não, aqui ainda não, eu só fui no primeiro DP só. Portanto, está aí, Ana, são essas as informações aqui, ele ainda não foi ouvido aqui, provavelmente deve ser chamado aqui para ser ouvido pelo delegado, e também, é claro, a outra parte envolvida nesse lamentável fato que projetou Três Lagos aí a nível nacional com essa triste notícia. Está certo, Henrique, eu quero agradecer ao Rodrigo Lopes por ter atendido a nossa reportagem, eu conheço o Rodrigo já há bastante tempo, sei do trabalho do Rodrigo aí, é dedicado, voltado para o esporte, obrigada, viu, Rodrigo, pela confiança de falar com a nossa equipe. Ô Henrique, eu quero também que você escute o secretário de esportes, viu, vamos tentar falar com o Antônio Realino também, que é o secretário de esportes, para a gente saber a respeito desse caso, porque tem muitas pessoas preocupadas aí, muitas pessoas ligadas ao esporte, que gostam do esporte, que vão ao ginásio acompanhar partidas de futsal, a gente quer ouvir também a opinião do secretário sobre esse fato, tá bom? Ok, Ana, eu volto com você nos estúdios.